Aí todo mundo da Integral TV, Rudeboi na área. Bom, como todo mundo sabe, acabei de fazer uma cirurgia, aonde foram 11 horas bem duras, mas com muito sucesso. E uma benção estar aqui e agradecer todo o apoio que vocês dão, todo o carinho que eu recebo de todos vocês, vocês fazem parte de mim. Então, obrigado por tudo. E hoje eu queria estar aí no treinão do Cris Figueiredo, o Menino de Ouro. Eu amo esse moleque e posso dizer que estará em grandes mãos do Mestre Splinter e do Superman. Então eu sei que ele vai levar uma porrada nos bons cuidados do Johan, um dos melhores treinadores do Brasil e é com muito orgulho que eu faça parte dessa time muito fera, onde a gente se apoia, onde a gente é unido, onde um quer o bem do outro. Então, bora lá, fazer coisas boas, fazer acontecer, jogador caro na área, esquece! Salve, galera, tudo bem com vocês? Superman aqui na Integral TV. Hoje a gente quer prestar uma homenagem para o nosso amigo, companheiro de time muito especial, que é para todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, para o Hood Boy. Ele acabou de fazer uma cirurgia, está se recuperando. E, cara, a gente quer ajudar um parceiro que é muito conhecido aí dele, o Cris, aí, poxa, tá com a gente também no time. Então, suprir aí essa falta para você, né, Cris? O Hood é um cara que está sempre na sua rotina, somando contigo. O que é o Hood aí para você, mano? Sim, sim, realmente fala, galera. Bom, acho que a união faz a força, não só com o Hood, mas nesse momento especial. O Hood, eu já comentei, foi uma peça muito importante aí para mim. Ele me ajudou em várias questões, tanto no esporte quanto pessoais. Então, a gente está aqui para poder passar essa energia, assim, quando ele passa para a gente, quando está com nós. Então, a gente vai retribuir esse carinho em uma forma de um vídeo motivacional. motivacional e o Hood, velho, vocês conhecem, sabe que tem palavras. É uma figura, né? É uma figura. O Hood também, velho, te ajuda nos treinos. Então, olha, Hood, pode ficar tranquilo, tá? Eu vou pegar essa responsabilidade para mim agora, para cuidar desse animal aqui, tá? Fica tranquilo, ele vai buscar essa ProCard, tá? Pode confiar em nós, né? Pode deixar com a gente, Hood Boy. Fica tranquilo, não se preocupe com ele por causa disso agora, tá? Se preocupa com a recuperação, nós queremos você logo de novo aqui, tá? Você faz falta, senhor. Aqui, olha, filha da puta. E aqui, olha, bora, menos pato e vamos fazer acontecer. E aí, o senhor, Cris? Sempre que eu estou com o iorra, eu tenho que ativar a moda iorra, né? Eu já tomei o meu, mas eu vou mais uma, vai. Olha, eu. Olha, 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 olha. Vou explicar para o pessoal de casa, né, mestre? A gente está fazendo aqui uma puxada na frente mesmo, básico, só com um detalhe. A gente está fazendo aqui, segurando o movimento. Enquanto você está aberto, aqui que pega lá em cima, pega aqui a asa, né? Mas quando você puxa o cotovelo para baixo, encosta barra no peito, você vai entrar no meio, miolo. Isso. Você fecha o cotovelo, tá? Então, tem muita gente que tem costas largas, mas não tem detalhes no meio. Acho que se você não fecha, tá? Hoje vamos começar, vamos respeitar o fluxo sanguíneo, tá? Porque, ó, vamos começar em cima, aqui em cima, vamos colocar todo o sangue aqui em cima e depois vamos descer. Então, depois vamos pegar puxada, mais fechada, remada, mas eu sempre gosto de começar com coisas abertas. Encosta, encosta, encosta. Uma. Ok. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A cota, encosta, 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 encosta. O que vai acontecer? Um. 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 Um, dois, dois, três, dois, cinco. Um. Um. Isso! Duas! Vai! E... ...dê, vinho, vinho. Vai, super. Vai! 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 Ah, eee! Cinco! Vai, super! Vamos lá! Eeeh! 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 Uma dos dois mamutes mais pesados da Tacnes hoje. Tem o Thiago, esses dois. Só tem mamutes. Só os bebezinhos. Eu ia falar isso agora. Mas tem o Bruno. Só tem. Esse time é foda. Vamos lá. Peça pro Hood Boy, hein, mano. Vinte, no mínimo, mano. Vinte. Vinte. Você tira mais de vinte dele, Iorra. Tenho certeza. Tem certeza, né? Vamos! Bora! Isso aí! Não pensa não, não pensa. Vai, isso. Só vai. Só vai. Que fácil! Ih! Vamos! Isso! Essa é a série! Dá tudo, dá tudo! Vai! Tá fácil! Vou começar com essa coisa. Cinco! Isso! Vamos, Max! Fez vinte! Fez vinte! Fez vinte! Tô bravo! Fazer acontecer essa porra! Viu, gente? Ele nita usando os straps. É pedreiro. É o pedreiro. Trabalhou na obra antes. Mão de agarra. Mão de macaco. Mão de macaco. Queixo quadrado. Uh! Esquece! Vai! 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 Eeehhh! less! Vamos! Vamos! Eeeh! VAMO! Eeeh! VAMO! Mostra! Sobra! Tá sobrando! Vamos! EeeeER Cinco! onu! Vamos! Eeeei! Vai! Mais! Mais! VAMO! Mais! Mais! Vai, mora! Magia! Magia! Caralho! Começou, hein? Tá leve, belezinha! Muito bom! Cinco! Cinco! Ja, tuas! Guck mal! Pass! Pass! Ja! 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 Vai! 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 Cinco! Vai! Viva! 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 Vai! Viva! 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 Pensa! Viva! Dá tudo, dá tudo e mais um pouco, mano, pra você sair daqui, velho, missão cumprida, entendeu? Isso, dá leve, hein? Aquele jeito, vai! Rude, Rude! Isso, vai! Vamos com! Sim, vai! Fica pra Rude! Isso, vai! Vai, Rude! Vai! 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 Agora testou a máquina da Ciméria, né, mestre? Só que aguenta! Agora aguenta, né? Você viu? Parte! Tá inteira, né? Não, só do fato de estar inteira. Agora, suco! Agora vai! Vamos! Agora vai! Não quer ficar grande? Eu quero ficar grande! Eu fiz 20! Quero 25! Vamos, suco! Vamos! 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 Mutante! Projeto Mutante! Vamos! Vamos! Tá sobrando! É forte demais! Vai! Vamos! Tá sobrando! Tá forte! Tem energia! Vamos! Tá sobrando, suco! Quero mais que 20! Vamos! Você faz! Você faz! Vai! Vamos! Pro Rudy! Pro Rudy! Vai! Vai! É Darkness! É Darkness! É Darkness! É Darkness! É Darkness! Ai-ê-ê! Ai! Cosso é cento que eu quero! Ósss! 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 Uuuu! Valeu? Valeu que ia entrar na mente dele? Valeu! Valeu! Valeu que ia entrar na mente dele? Boa, senhor! Obrigado, mano! E é a tua motivação! Isso que a gente faz para cada vez melhorar! um puxando o outro, um ajudando o outro isso aqui, nosso time é o nosso maior alicerce alonga mais, alonga alonga só pega o CT aqui morto suando, olha como está suando o bebêzinho ou monstres se cassa eeeh 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 Vamos lá, abração! Isso aí! Vamos! Boa! Cinco! Um! Dois! Três! Isso! Vamos! Uma, Cris! Última! A última! 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 Vai! Vamos! Vai! Vamos! 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 Dois! Três! Um! Mais! Uma! Vai! Três! Dois! Agora foi de vez! Três! Um! Um! Três! Dois! Faz! Vamos lá! Super main nos palcos Hashtag aí ó Hashtag Bugando no duplo bíceps Fábrica Fábrica austríaca De treinamento Johann Schatz Criado em cativeiro Um 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 Três Três Um 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 Dois Ótimo Agora Chegou no limite Um 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 Vai passar Vai passar É meu Vai Isso agora Um Caralho Uh Malandro Fala que não cresce desse jeito Fala que não cresce É assim Eu sempre falo você tá no meu canal Alguns podem até vir aqui Nos questionar Pelo nosso método Pelo método do mestre Um Mas eu saí de um estágio E fui pro outro Eu comecei a treinar com ele não é? 103 102 quilos Forçado Hoje eu tô com quase 120 118, 119 Estabilizado nesse peso Então assim, não sei se na literatura É o correto Mas na prática né Está funcionando Repetição mais alto Carga alto Repetições forçadas Ele ajudando Nossa, mas ele ajuda desde o começo Ajuda Mas eu não tenho como questionar algo Que tá me levando muito mais além Entendeu? Claro Nossa, mas ele está... A claramente... A arte... A arte... A arte... Nossa, será que treino hoje? Será? Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Vai, Cris. Isso, alonga bem, alonga bem. Isso. Isso. Gostoso. Vai. Vai. Bora. Isso. Dobrando. Tchau. Tchau. Vamos. Vamos. Tô branco. Tchau. 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 Mais uma. Tchau. Vai embora, tem que cair o braço Até final, puxa, puxa Arrasa a pé Vai Isso Que bom Esse é o espírito que a gente quer passar pra vocês Principalmente pro Hood Boy, que tá aí logo mais Vai estar com todos nós aqui, presente, fazendo o seu melhor Que é estar treinando, motivando e agregando demais para todo o meio Agradecer demais, Cris É isso aí, seu bem-vindo Muito obrigado Agradeço, mestre Obrigado, Iorra Quero agradecer aqui também ao Iorra Porque sem o Iorra não iria ser a mesma coisa Então essa energia de nós três vai pra você, Hood Meu mano E logo mais, ó Já vou logo intimar você Mesmo você fodido aí na cama Ó Quero nós três aqui e você junto Isso aí É intimado, senhor Hood Boy Não vem da Miguel não Tamo junto É aí 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 Tchau, tchau.